O Wall Street English é a primeira escola de inglês com aulas presenciais e de multimédia em que os alunos organizam o horário à medida da sua disponibilidade. O Wall Street English é também um centro oficial de preparação para os exames Preliminary, First Certificate e Yields. Com 34 centros em Portugal e soluções para particulares e empresas, o Wall Street English recebeu pelo segundo ano o prémio 5 estrelas.